Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e acabamos de entrar no inverno, né? No dia 2 já do inverno, aparentemente tá tudo ok, tá todo mundo agasalhadinho, porque a Juliana tá com veste tribal ainda, né? Ela tá com veste tribal, mas eu tô fazendo roupa, preciso trocar a minha bancada de alfaiate, mas eu quero tirar daqui essa parte de fabricação, eu quero fazer um... é que aqui tá como laboratório, né? Aqui como laboratório, mas eu quero fazer uma oficina nessa área aqui, ó. Manter aqui a área dos quartos, vou fazer uma oficina nessa área aqui. Plantar algodão aqui, beleza. O que eu tava fazendo? Tava mexendo aqui com a parte das defesas desse lado aqui. Já estamos no inverno, temos madeira? Um pouquinho de madeira, preciso de mais madeira. Beleza, vamos lá. Ordens, cortar árvores. Como é que tá a resistência ao frio aqui da Juliana? Menos 29. Todo mundo resistente ao frio, tá bem tranquilo. É, eu tô pesquisando o encanamento, enfim, pra gente começar a tirar essas latrinas, parar com esses balde aí, né? Cara, mas não desconstruíram aqui. Beleza, vamos acelerar, vamos lá. Vamos pro jogo. Deixa eu ver. Nessa área aqui, talvez eu faça o meu laboratório aqui, ó. Talvez eu faça o laboratório aqui, nessa área. Resgate de prisioneiro. Eu tô com uma missão pra fazer. Deixa eu ver. Resgate de prisioneiro ali. Eita, morreu a gata. Conversa de paz. Campo de prisioneiro, ué. Será que eu tinha uma missão de... Não tinha uma missão de remendo de couro pra fazer? Ah, então tem que cancelar os remendos. Fazer remendo de couro, não. Ah, era chapéu de cowboy. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui no histórico de mensagem. São negociação de paz, pedido de caravana. Expira em 16 dias. Dá pra tentar fazer, vamos tentar. Desculpa. Aqui. Cadê? 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 Pera aí... Negocieção de paz, pedido de caravana. Ah, é aqui. Beleza. Pera aí... Pera aí, pera aí, pera aí... Tomou-me. Curuja da noite, eu não quero curuja da noite, não. Morre aí. Morre aí. Tem aço aqui. Bom saber. A comida tá de buenas. Estão com humor bom. Trocar essa área aqui, ó. Dá uma mexida aqui. Tem que pôr uma porta ali embaixo. O que vocês estão aprontando? Ah, tá pôndo o carpete. Ainda tem 3.600 pano ainda. Vamos lá, parede de mármore. Vamos ver. Agora o frio chegou, hein. Por enquanto eu vou até aqui. . Os caras estão se pegando ainda, hein. Que isso. . . . . Vem liga pra esses gatos Beleza Aqui vai ser a minha área de laboratório E aqui sim vou fazer uma oficina Já vou começar a preparar Já também aqui Uma bela de uma oficina Vem não precisa de tudo isso Até aqui tá bom Aqui tá bom Terminou as armadilhas Terminando Vamos fazer mais Deu bem em cima da porta de novo Outra porta aqui Mais uma cápsula de escape Inimigo Bastante comida Dessa grave A lady Tá 99% Aí tá imune Pegou uma gripezinha mas Os médicos são São bons Os médicos são bons Bela sala de recriação Tá decorada nela ainda Já já Fazer um artista Às vezes demoram demais Pra desconstruir né Se não me engano Tem um mod de sub prioridade E dentro das prioridades Você consegue Controlar por exemplo Na prioridade aqui de construção Você consegue colocar Desconstrução Desconstruir pra 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 liberar Alguma coisa assim Podar pra construir Tem várias opções Dentro de cada prioridade Tem várias sub prioridade Sem lâmpada aí né Mobília Luminária Porto da Ana Do Tewi Liliana A parte da Juliana Tá ligeiramente impressionante Então tá bom Gente de Leon Morreu por causa do veneno Ah é verdade Eu tenho que ir aqui né Eu falei que ia nesse episódio ali Xó o veneno Como tá espalhando Quem são os que Aê Pesquisou Encanamento Bomba elétrica Irrigação Peraí Deixa eu ver aqui Materiais estéreis Eu pesquisei Uma contra fogo Painel solar Não sei se eu vou pesquisar Painel solar agora Se você quiser cervejaria Tá vamos Tá começando a envenenar Aqui né Essa área aqui Tá envenenada Tá vamos lá Naquele bagulho lá vai Só ver quem é Que é incapaz de violência Que é a Ana E o Tewi E o Murilo é Vai na mão Deixa eu ver se alguém Tá sem arma aqui Na Tewi tá sem arma Olha os chapéus Fazendo chapéu já Vou Tá com arma Tá com arma Tá com arma Tá com arma Vamos lá resolver Essa encrenca Por que o Jackson Colocou o chapéu Política E roupa Espera aí Chapéu Não é de cowboy não Não posso copiar Não posso copiar As configurações Desse aqui E ele tá trocando De roupa Sozinho Menos 27 Ah tá bom O importante é que não coloque Os chapéus de cowboy Quantos tem Quantos tem 13 Ok vamos lá Se eles dormirem primeiro E aí Dentro de casa Caramba Vamos botar fogo em tudo Esses aqui Que vão cair Do lado de fora Murilão Esconde Pra cá A Ana A Ana e o Tio E Pra cá Natan 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 A gente bala Nos caras Ele tá abrigado Aquele cara Ali Daí Lennon Aí Fazer eles Obrigar eles A virem pra frente Quer passar mesmo Que maluco folgado Derrubou Matavaiz Um vazãozinho A básica Ok Peraí Deixa eu dar Um slow Aqui E na hora Que eu tava Indo atrás Do bicho Remover roupa Aqui Remover roupa Aqui Vou ver roupa Pegar esse armamento Pra quando vier Com a cabeça Do maluco O tiro Ah Várias armas O cara quer invadir E não sabe invadir Mano Então A gente faz o que pode Né Proteger Nossa cola Preciso começar A pensar Sair em Em roupa Pra briga Liga aí Né Rapaz Resgatar O Jackson Ali Mano Aí Eita O negócio Ficou Dá uma melhorada No chão Desse hospital Aqui Fiz o esterilizado Quanto é que gastou? Consigo ver Vou tirar essa informação Vou tirar essa informação 540 536 Tá bom Ainda tem cápsula de carga Que isso Brilho Permitir Rapaz Essa invasãozinha Me lascou Eu ia Vir aqui Mas vou ter que dar um Tempo agora Só o Jackson Tá zoadão mesmo Parece que tá te segurando Quanto é o chapéu de cowboy Eu tô 15 Sangramento Extremo No corpo inteiro Batavaz Sendo tratado Agora Lêna Tá de boa Juliana Morre 20 horas Mas ela vai ser tratada O Murilão Tá Tá na área E o quanto de medicina 66 ainda Beleza Vamos acelerar O pessoal que é incapaz De violência Tá Fazendo a parte deles Olha lá Juliana sendo tratada Tem que acertar De novo aqui Infecção Aí Lennon pegou infecção Lennon vai pra cama Cadê o Murilão Priorizar Priorizar Tratamento Quem mais? Infecção Tratou aqui? Quem foi que pegou Impotermia sério Jackson Tá pelado Não Não mano Põe roupa nele Caramba Tem que fazer Uma fogueira Aqui Eita Nós Eu tirei a roupa dele Achando que era inimigo Humano Era destruído o telhado Aqui né Quando eles entraram De Temperatura 10, 11 graus Beleza Tem que tomar cuidado Com as infecção Nada 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 Infecção grave Unidade 40 42 Ok Lennon Infecção grave 87 Beleza Tá sendo tratado Caramba Construir Construir Cópia Vem sem cama Construir Cópia Botou a porta ali Pra voltar a ser Área de O invasãozinha Sacana Como tá se curando É um monte de psico Muito bom Como é que tá a desinfecção Curado Curado Infecção extrema 95 Ótimo Lennon Já desenvolveu Tem médico Tem médico Do bom Muito apelado Ninguém Tirei a roupa Do Jackson Que vacilo Atordoado Com calmante Pensi que o cara Ficou atordoado Mas acho que é feminino É feminino Calmante Ó o Lennon Inspiração cirúrgica O que é que tá Tô contando Um cômodo ainda De lixo De lixo os cara Largaram aqui Todo mundo curado Então mata Deu ruim ali Beleza É isso aí Enquanto Tá tudo bem Alguém tá sem cama Só né Tá bom Invasão Caíram dentro De casa Aqui Eu preciso começar A focar um pouco Mais na parte Dos coletes De defesa Fazer Perímetro Porque essas invasão Que os cara Caem por dentro Aqui É complicado Essas invasão Não tem gente Tem que ir pra porrada Não adianta Querer puxar os cara Pra cima Das armadilhas Que não vai rolar não A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo